Salve nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um review especial que eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu adquiri recentemente na Amazon Prime Day, um dia que eles tiraram especial para fazer queima de vários produtos, queima de preços, preços lá embaixo mesmo, bem barato, promoção supimpa, aí bem bacana para vários itens aí, inclusive para colecionáveis, então vou mostrar para vocês um pouquinho que eu acabei adquirindo, peguei alguma coisinha ou outra lá, vou começar aqui então por uma das figuras que inclusive eu já mostrei aqui no canal, duas delas, que é da coleção do jogo, do jogo dos Vingadores, lançado para Playstation 4 e para Xbox One e PC também, jogo dos Vingadores, e faz parte dessa coleção Marvel Gamerverse, né galera, deixa eu mostrar para vocês, peguei então mais dois personagens, já tinha feito um review para vocês aí do Thor e da Miss Marvel, né, inclusive tem um review no canal, dá uma olhada aí, e agora peguei mais duas figuras, estava um precinho muito barato galera, a Amazon Prime Day aconteceu aí no início do mês, ou melhor, na metade do mês, entre os dias 13 e 14 de outubro, né, então foram dois dias assim de muitas promoções acontecendo quase que de hora em hora, assim, algum item entrava em promoção, então deu para pegar alguma coisinha aí, quem ficou de olho, né, então peguei esse aqui bem baratinho, metade do preço do que estão cobrando aí nas lojas, né galera, então só para completar a coleção dos quatro principais, né, falta o Hulk, mas o Hulk ainda não, se bem que está com preço legal, mas ainda não peguei, tem esse Capitão América aqui, versão Shining Justice, bem bacana, né, todos eles com traje aí de skin, né, que tem inclusive no próprio jogo, vou fazer review para vocês, bem legal, né, peguei também aqui o Iron Man com a sua Atmosphere Armor, né, a arma atmosférica, mais um skin também jogável do game, né, do game Marvel Avengers, faz parte desse Gamerverse, são figuras da Hasbro, ainda na linha da Hasbro aí galera, está explodindo aí nas lojas de brinquedo, né, essa coleção Spider-Man Maximum Venom, então eu peguei aqui dessa coleção Titan Hero Series, precinho, acho que menos da metade do que estão se cobrando nas lojas aí, esse Venom, né, galera, que eu achei bem bacana pelo tamanho e tal, é claro que é um brinquedão, né, como eu digo, é bem simples, é bem plástico e tal, não tem tudo aquela, aquele premium, né, na pintura ou no material, no design e tal, como umas figuras mais caras, mas bem legal para representar o Venom aí, está bem bacana, inclusive parece até que é a mesma, mesmo body aí, usaram o corpo aí do Hulk também, né, fizeram um repaint aí para criar o Venom, mas eu achei bem legal, Titan Hero Series, eu tenho algumas peças aqui, já mostrei para vocês o Thanos, né, versão Guerra Infinita e versão Endgame também, com a armadura, tem o Hulk, o Professor Hulk também, né, de versão de Endgame também, já mostrei para vocês, então, breve vocês vão ver o review também dessa peça aqui, desse Venom, beleza, galera? E agora a minha figuras mais legais, assim, consideráveis, mais nostálgica para mim, saudosista, que são duas figuras lançadas recentemente, mas que fazem parte aí de uma coleção da primeira HQ lá dos X-Men, né, cara, deu um Kane X-Men, deixa eu mostrar para vocês, ou os fabulosos X-Men, né, lançado originalmente aí na revista em 1963 lá nos Estados Unidos, então eles se basearam muito nessa história, é claro que modernizado aí com as, com a arte, né, mais moderna e tal, mas criaram, então, essas figuras aqui, do fabulosos X-Men, na cartela, olha só que coisa linda, galera, muito nostálgico, muito legal, né, figura em cartela é vida, cara, eu adoro, acho muito bacana, e eu estou nessa brisa agora de manter guardado, viu? E vai ser nesse caso também, vocês me perdoem, vocês ficaram frustrados que não vão ver o review dessa peça, eu tirando da embalagem, mas eu acho que eu vou guardar assim, que para mim é o que representa de melhor daquela época, né, cara, e também para expor a figura, né, que ela fica como se tivesse uma vitrine, né, você consegue ver os acessórios que vem, a figura por completa, então acho que fica muito bacana exposto assim em cartela, vou deixar lacradinho, temos aqui então a Storm, né, a tempestade, e o Marvel's Beast, o Fera, né, galera, bem bacana, com livrinho, óculos, todos os acessórios aí que tem direito, a Storm aqui com seus raios, né, para colocar na mão, vou mostrar a parte de trás aqui para vocês verem, está bem legal também, também metade do preço do que está nas lojas, viu, isso aqui está R$200, sem conta aí, então acabei pagando R$120, já com frete grátis, né, então, poxa, pressão mesmo, valeu muito a pena, beleza, galera, então é isso que eu queria mostrar para vocês, adquiriram alguma coisa aí nessa Amazon Prime Day? Espero que sim, espero que tenham feito algumas comprinhas aí, principalmente se vocês estavam de olho em algo, né, muita coisa de game também abaixou o preço, e é isso aí, trazendo para vocês, aos poucos vou fazendo um review aí, principalmente do Venom e das figuras do Game Avengers, né, da Gamerverse, beleza, galera? Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui, por toda a interação no canal, ajuda muito a gente aí, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, um abraço, até mais! Tchau, tchau!